Olá, eu sou Hilary Cruz do portal AM1. O mercado financeiro reagiu negativamente à proposta da emenda à Constituição da transição que fura o teto de gastos para o pagamento do Bolsa Família e as declarações do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sobre a reação dos mercados às medidas da flexibilização fiscal. Durante a fiscalização em uma embarcação que trafegava do município de Barcelos na última segunda-feira, a Polícia Federal apreendeu, em operação conjunta com a Polícia Militar, 937 kg de maconha tipo escanto. Na ocasião, quatro homens foram presos em flagrante com entorpecentes. Para essas e outras informações, continue nos acompanhando através das nossas redes sociais.